Pessoas que compraram ingressos para Rio 2016 e desistiram por algum motivo poderiam revendê-los pelo site do comitê organizador. Mas apesar de terem sido negociados esses bilhetes, elas não receberam reembolso. Fornecedores também reclamam do não pagamento pelo serviço prestado durante os jogos. A Rio 2016 não dá mais resposta a esse advogado de Belo Horizonte. Marcos ainda não recebeu quase 20 mil reais de ingressos que ele colocou para revenda no site do comitê depois de desistir do negócio. Isso mostra uma desorganização razoável do comitê. Não sei o que aconteceu, mas houve algum problema. E é um problema que pode ficar muito mais sério, porque essas pessoas vão provavelmente recorrer à justiça. A indignação dos torcedores ganhou as redes sociais. Vanessa e Fernando estão entre os revoltados. Os ingressos que eles não utilizaram foram revendidos. Eu preferi revender no próprio site, ao invés de revender por fora, para estar dentro da legalidade. Só que, infelizmente, eles não pagaram ainda todo o valor dentro do prazo que se encerrou na terça-feira. Eles prometeram que iriam devolver em 30 dias após o final dos jogos. E a gente já passou até dos Jogos Paralímpicos. E essa promessa não foi cumprida. O comitê organizador garante, não há falta de dinheiro. O problema foi com a operadora de cartão de crédito, que teve uma dificuldade técnica para fazer o reembolso. Cerca de 130 mil torcedores estão nessa situação. O número representa quase dois maracanãs lotados. Mas os protestos não ficaram só nas arquibancadas. Cerca de 700 dos 20 mil fornecedores reclamam do calote olímpico. O comitê da Rio 2016 não revela os valores a serem quitados. Assim que a gente recebe o número de contas, a gente faz o pagamento imediato. Todos os clientes vão ser pagos. Esse dinheiro já está, obviamente, separado, porque esse dinheiro não pertence ao comitê. A promessa não ilude o dono dessa empresa de São Paulo, que produziu crachás e chaves eletrônicas dos quartos da Vila Olímpica. Ela tem que receber quase 13 mil reais. A minha impressão é muito negativa, porque um negócio se faz quando todas as etapas são cumpridas. Que legado é esse que nós herdamos do comitê organizador?